Olá meu povo gostoso tudo bem com vocês meus queridos sejam muito bem-vindos ao meu canal eu sou a Cíntia Bernardes e esse é o canal império do tarô e vamos agora fazer a leitura para e as purpurinas do zodíaco é isso aí aquele povo que brilha sabe aquele povo de leão aquele povo maravilhoso de leão que tem os cabelos mais lindos do mundo é isso aí vamos agora para o signo de leão sol lua e ascendente em leão gente que coisa rica né ai eu adoro essa energia de leão eu tenho leão na minha casa 10 do meu mapa na casa de trabalho de carreira então em relação ao meu trabalho eu acho que eu sou bem leonina tem até algumas pessoas que acham que eu sou do signo de leão mas eu não sou não signo solar não o leãozinho se você ainda não assistiu a sua previsão para setembro por favor assista as previsões para setembro vieram assim estupendas no final desse vídeo tem um cardzinho aqui no cantinho que tem a playlist com todos os signos corre lá assiste presta bastante atenção é importante tá se você está aqui e ainda não é inscrito demorou né corre aí já se inscreve também ativa o sininho já deixa o seu like já faz esse parangolézinho todo né leãozinho senhora minha mamãe tá doente tá dodói e ela me chamou e eu vou lá agora eu volto aguenta aí eu voltei leãozinho minha mãezinha tá dodói tá super gripada até levei ela para fazer teste de convite hoje mas não é convite não é gripe mesmo então vamos lá meus amores vamos ver aqui as energias para os próximos dias aí para vocês do signo de leão só lua e ascendente eu tenho um convite maravilhoso para te fazer gente dia 10 agora a gente começa a oficina de alquimia para Lorde Ganesha dia 19 é o aniversário de Lorde Ganesha Lorde Ganesha é o deus hindu removedor dos obstáculos e da prosperidade da riqueza é uma das divindades mais cultuadas no mundo inteiro amanhã eu vou soltar um vídeo falando somente sobre isso mas já se inscreve também participa gente vai ser muito legal muito lindo tá as informações estão aqui na descrição do vídeo olha só aqui pede para que você tenha paciência para alcançar a prosperidade é como se você estivesse no caminho certo tá mas é preciso que você tenha paciência aqui fala de mudanças eu vejo aqui algumas situações aí para leãozinho mudando algumas coisas mudando dando tipo uma reviravolta mesmo né que a cartinha dos dados ó então é algo está prestes a dar uma uma bela de uma reviravolta aí na sua vida então aqui ainda pede paciência vocês estarão sendo assistidos pela espiritualidade a assistência divina tá a espiritualidade está protegendo guiando direcionando vocês guardando abençoando para que vocês alcancem a abundância para que vocês alcancem a prosperidade e de repente pode não ser só algo material né aqui estamos falando da sua vida então de repente no momento o mais mais importante para você é mais importante para você pode ser trabalho pode ser saúde pode ser espiritualidade tá tenha calma leãozinho tenha paciência as energias pediram para áreas ter paciência também né então elemento fogo a gente sabe que é fogo na roupa é a espiritualidade tá aí do seu lado te amparando te guardando te protegendo é o momento aqui para você sentir tá então vocês muito perceptivos muito sensitivos muito intuitivos serão dias de emoções grandes e poderosas emoções em relação a relacionamentos em relação ao amor tá aqui fala de e parcerias para desatar nós um desatando nós alguma situação do passado alguma situação cármica aqui sendo desatada da sua vida e o amor flui tá eu lembrei da nossa senhora desatadora de nós a minha irmã ela é a leonina ela gosta muito mas é exatamente isso alguma coisa do passado que aconteceu no passado sabe que você sente que a relacionamento e é difícil é truncado é complicado sabe e você sente mesmo né que parece que o trem tava tá ali amarrado é exatamente isso então aqui é a espiritualidade está trabalhando na sua vida para desatar nós do passado, ó, desatar aí, destruir esses obstáculos, né? Você pode sentir que a sua vida tá com muita pedra, muita pedra no caminho, muitos obstáculos. Leãozinho, vem fazer a oficina de alquimia de Lorde Ganesha comigo. Lorde Ganesha é o Deus Hindu, removedor dos obstáculos, ele quebra todos os obstáculos, tá? E a espiritualidade já está aqui te chamando, te posicionando exatamente porque você precisa encontrar aí o equilíbrio no amor. Isso aqui a gente tá falando especificamente de relações amorosas. Ou você já tem um relacionamento e o negócio, sabe, vira e mexe, dá um perrengue, dá uma briga, dá um trem ruim, tem alguma coisa negativa. Ou você começa o relacionamento e o troço não vai pra frente e fica aquele negócio amarrado. É o momento certinho que a espiritualidade estará aqui te amparando, trabalhando na sua vida junto com você para trazer o equilíbrio, ó. Para que você encontre o seu parzinho ideal, o bom amor, né? Para que esses obstáculos, eles sejam removidos, ó. Então, eu vejo aqui muita coisa sendo finalizada, muita energia que foi enviada pra você, tá? Tipo como que se fosse uma praga, uma maldição, alguma coisa assim sendo finalizada, sendo quebrada, rompido. É hora de fazer aí uma limpeza na sua vida, um resgate kármico, tá? Na sua vida. E aqui fala assim, só deixa fluir. Deixa fluir, tá? Vocês vão receber muita cura aqui através das águas ou através do elemento água que representa exatamente as nossas emoções, né? Então, ó, é o momento que você precisa ter resiliência. O que que é resiliência? Resiliência é você passar por um problema, por uma situação, por uma dificuldade, sabendo que aquilo vai mudar, né? Então, você passa com gratidão, com alegria, com força, sem ficar amargo, sem reclamar, sem murmurar, sabe? Sem se tornar aquela pessoa ruim, negativa, tá? Então, tenha resiliência, porque isso vai passar. É tipo assim, não existe mal que perdure. Você vai sair de uma situação aí que tava bem tipo labirinto, né? Você não sabia a porta, você não sabia como sair dessa situação. Então, ó, aqui vem mensagens, vem orientação. E a espiritualidade vai falar com você, vai te ajudar, tá? Só deixa fluir, trabalha as tuas emoções, tenha resiliência. E agradece, saiba que isso vai passar, já está passando. Se motive, enche. Enche o seu ser de energias motivadoras, tá? Não fique perto de pessoas que te colocam pra baixo, pessoas que reclamam, pessoas pesadas, pessoas que vivem murmurando, né? Mas, hoje eu coloquei uma frase no meu Instagram, que eu vou compartilhar ela aqui com vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Você vai escrever isso, tá? Escreve aí nos comentários pra você não esquecer. E você vai fazer isso, ó. Abençoe tudo aquilo que você quer ter. Abençoe tudo aquilo que você quer ter. O que é que você quer ter? Um bom amor? Abençoe os relacionamentos, abençoe o amor, tá? Você quer ter riqueza, prosperidade? Abençoe o povo rico. Quando você vê um rico na rua, um carrão, abençoe. Abençoe a pessoa que tá lá. Abençoe as pessoas ricas, as pessoas milionárias. Abençoe. Então, você vai abençoar tudo aquilo que você quer ter. Tá, Leão? Está acabando na sua vida. Bora para oráculo da medicina da mulher sagrada para Leãozinho. Leão, Leão, Leão. Sol, Lua e Ascendente. Winter. Cor verde. Cor da cura. Cor do arcanjo Rafael. É tempo de você se voltar para dentro, né? É o inverno. Descanse em silêncio. Então, Leãozinho, a gente tá entrando na lua minguante. Amanhã, quarta-feira, a gente entra numa lua minguante em gêmeos, ó. Zipa a boca. Fique em silêncio, tá? E volte-se para dentro. É o momento que você precisa perceber, entender muita coisa na sua vida, tá? E saiba que é como se fosse, assim, um túnel. Você está passando por um túnel e logo, logo você vai sair do outro lado de lá, cheio de luz, ok? Cheio de luz. E, ó, boquinha zipada, tá? Descanse em silêncio. Faça silêncio. Leãozinho, sol, lua e ascendente. Ó, oito de ouros. Por que você trabalhou? Por que você correu atrás? Por que você aprendeu? Você desejou mudar? Você aplicou na sua vida? Você deu o seu melhor? O universo, ele vai te recompensar. Então, você está entrando no momento de recompensar. O rei de espadas vem aqui, fortalecendo o seu mental para que você alcance a vitória e o sucesso com seis de paus. Você vai ser honrado, tá? Você vai ser honrado. Carta de corte, a gente tem o dez de ouros. Que é a estabilidade e segurança familiar, estabilidade e segurança material, financeira, no trabalho, tá? Você vai ser honrado, viu? Vamos ver aqui a mensagem, oráculo. Qual a mensagem para Leãozinho? Próximos dias para meus amores de leão. Lua cheia em... Lua nova, perdão. Lua nova em áreas. Go for it. Então, é mais ou menos assim. Tenha atitudes, né? Tenha ação. Haja. Faça. Faça acontecer. Faça aquilo que você precisa fazer. Vá em frente. Continue. Não pare e não desista. Certo? Meus amor, é isso. Amo vocês, ó. Um beijo enorme. Muita gratidão. Não esquece de se inscrever, tá bom? Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.